Era por volta das 10 da noite quando o acidente aconteceu. Shirley de Fátima dos Santos era motorista do Palio com placas de palotina que seguia no sentido Cascavel a realeza pela PR-182. Na subida após uma curva na comunidade de linha sertaneja, a mulher iniciou uma ultrapassagem, indo de encontro ao Volvo FH com placas de pato branco. Com o impacto, o caminhão que tracionava um bitrem carregado com soja a granel arrastou o carro por cerca de 50 metros e tombou após sair da pista. Agentes da Defesa Civil de realeza com o apoio de bombeiros de Capanema nada puderam fazer para salvar Shirley, que tinha 35 anos. O trabalho de resgate do corpo, que ficou preso nas ferragens, durou cerca de uma hora. Na sequência, ele foi removido ao IML de Francisco Beltrão. Legenda Adriana Zanotto